Depois vou ficar sem, né? Ô vô, não é assim, rapaz. Você quer levar cerveja? Pode levar uma caixa. Cerveja vai ter 50 litros de Chops. Eu vou precisar de 8 a 10 garrafas. Não, 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 não. 5. Ô vô, não faz assim, rapaz. Viu? Ó. Não, não, ó. Ô vô. 1, 2, 4, 6, 8. Tá aqui, então. Tá pronto. É às 8? É, pode pegar às 8 aí, a caixa aí e levar embora. Só que, encerrou, hein? Aqui você não mexe mais. Como? Aqui você não mexe mais. Não. Que garrafa de vinho daqui. Não fala assim, não. Não, depois vou ficar sem. Ó. Tá aí pra você levar. Mas é isso aí que eu tô te falando. Ei, meu Deus. É isso aí, eu tô te falando.